Para todas as mina firmeza, para todos os manapestes, vai começar mais uma Batalha da Leste! Vai ser tal de negação, sabe? Eu chego ativo! Negação? Mano, eu sou opositivo! Sabe por que você vai perder? Mano, sabe a rima que esmerida? Eu sou opositivo, positivo e negativo, por isso que você tá com pilha! Sinceramente, sabe? Você não aguenta, você vai cair! Quando eu faço freestyle perverso, eu o universo aqui nesse fim! Me lupi, vou quebrar você! E se proceder, quando eu faço freestyle, sabe? É a minha vez! Esse cara fala que é Luan, sabe o freestyle? Eu lupa o dor! Você é muito fraco pra hip-hop, por isso que eu prefiro o organizador! Você vai deixar, cachorro! Bate dele! Vem gerar na vibe, família! Quem não levanta a mão, vai chegar em cachorro e vai estar queimado Vai acordar com o Bolsonaro e macho na cama, poucas ideias! Vem gerar, cara! Sabadão! Carnaval tá aí! Vem! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hit! Rocker! Hit! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hit! Rocker! Hit! Rocker! Vai vendo, vai vendo! Olha essa história quebrada! Oh! 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 Ele tinha falado até que a lua me traiu! Foi um bagulho que a plateia até ouviu! Falou que a lua me traiu, esse é pro CD! E quem casou com a lua, achou que foi você! Por quê? Cê tinha falado nas ideias, que eu explico a rima que quebra a plateia! A luz me traiu, se eu fiz talha óbvio! Eu casei comigo mesmo porque eu tenho brilho próprio, cuzão! Cê não entende que eu faço improvisação! Rimando né meu mano, cê pagou de vacilão! Você é o tiozinho! Ó positivo! Só que eu vou rimando né mano, pros mano também pra amigo! Falou que é tiozinho! A rima não encara! Você é o positivo! Muita pose, muita marra! Não sei se cê entende! A rima que cai! Cê fica menos com menos porque os opostos se atraem! Lua! Parando pra essa batalha família! Lua! Aê, aê, aê! Sem mais delongas, você pede a votação pra quê? Sem problemas! Demorou! E aí família, com todo respeito! Por ordem de quem começou pra quem terminou, faz muito barulho quem gostou das rimas de Joe Z! Lua! Muito barulho quem preferiu as rimas de Luan! Lua! Joe Z! Lua! 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 É, aí dá uma complicada né? Levanta uma mão só, quem gostou das rimas de Joe Z! Vamos no visual primeiro! Pede aí a... Pode abaixar a família! Agora levanta uma mão só, quem gostou das rimas de Luan! Ixi, vai ter que contar! Vai ter que contar! Vai ter que contar! Já fica aí pro Luan! Deixa a mão pra cima, quem gostou das rimas de Luan, por favor! Um, dois, três, quatro... Parece muito educado mano! Oito, nove, dez, onze, 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 quinze, quatro, onze, quinze, sete, sete, onze, 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 nove, vinte e 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 vinte É isso, Luan, um a zero, quem terminou começa, solta aquele beat, ligue aí. Ele tá pagando muito de pá, esse cara aqui na minha frente eu vou ter que gastar. Ele tá pagando mó de pá, na rima cê dá biguê, só porque no seu cabelo cê lançou o baby hair. Caralho, várias ondinhas, não entendo nada, ele junta as mãos, vai dar até uma rezada. Cê acha que você é sujeito homem, quem tá usando o overcom e quem tá usando o citrone? Cê acha que cê é quebrada, então? Só que na minha frente cê não é isso não. Maluco, nóis é quebrada, nóis é palha de favela, nóis embrasa nos passinhos e usa meia na canela. É aquele meme que eu falo pra vocês, esse aqui é o Matarrino 533. É isso, bem geral, bem geral, vamos pra cima, bem geral, bem geral, bem geral. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver. Sangue! Sabe que eu chego e vou improvisar, é meia na canela ou você não vai aguentar. Sabe por que seus amigos não meia na canela, rapá? Foi se elas mostrar canela cê vai raspar. Então eu tô na fonte, que eu faço rima assim, ele falou de baby hair do início ao fim. Respeito a sua opção nesse beat, você é diferente, é o baby hair do kiwi. Sinceramente sabe que eu gosto de eu matar, enquanto eu faço best sabe que eu vou matar. Ele quer brilhar e acha que é o nobre, é estrela igual ser humano, no final explode, explode. Sabe eu não tenho dó, no final explode igual a mim, você também vai virar pó. Fechou? Por isso que você vai cair, enquanto eu faço verso bom, sabe eu vou consumir. Você tem que entender uma coisa, o seu cuzão. Você tá com vestimenta e com coisa na mão, a diferença é que você não passa a visão. E você colocar mais vestimenta, eu não mais se define malandrão. Descerou! 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 Eu vou pedir mão, porque é assim que funciona. Ae, ae, família! Parulhos para quem gostou das imas de Luan! Parulhos para quem gostou das imas de Jozin! É terceiro round, quem tirou o ímã por pé, quem começa? Luan a voz! E vocês querem o quê? S Então levanta a mão! Não importa a mão! Aí! Liam, vamos na mão! Oh, 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 oh! Isso é norte versus leste vai rolar, um bang bang, a plateia quer o quê? S Isso é norte versus leste vai rolar um bang bang, você quer o quê? Ele tinha falado de aspaca nela, tá ligado como pode Mano na rima agora vou ter que gastar até eu sou bigode Falou de aspaca nela, aqui na sinceridade Só porque você rasta o bigode pra ver se nasci o que é de verdade Eu me assemelho sete horas da manhã, esse cara em frente ao espelho Caralho, caralho, eu não fico de molho pra ver se tem um bigode em mim Usa um lápis de olho Quer falar de bigode? Sinceramente eu não fico de molho Quer falar de bigode comigo? Não pode, cê sabe meu mano, eu vou te matar Quer falar de bigode? Da próxima vez, manda sua bica raspar Sinceramente, sabia que você vai cair? Não sei se você entendeu Tá com no beat que eu tô com a corrida, mas cê sabe que você se fudou Cê não ia me matar no trap enquanto eu faço o freestyle e a fusão Tô te ganhando em cima do beat, mano A milhão, a milhão, a milhão, a milhão A milhão, a milhão tá no trilho Só que cê foi pegar a mina e travar com um dente no milho Milho no dente, tá ligado que a rima tem que esticar Não era dente no milho, era mais estranho, era só a candica Dente no milho, sinceramente, rima boa no trance Você é diferente, pode poeta assistir no tio Deus no clope Sinceramente, cê sabe, sabe, mano, que você já perdeu Quando eu faço freestyle e da hora, cê sabe, mano, você retrocedeu Olha os bagulho que cê tá falando, eu sei que sua rima não é certo Faz um freestyle que é consciente, olha as crianças aqui nessa plateia Eu vou ter que gastar esse mano, que a rima não esbanja Ele vem pelo no dente e fala que é fiapo de manga Nossa, só que eu tô bem informando esse cara é fusão Eu não posso falar merda, mas ele pode, olha a contradição Sabe qual é a diferença, mano, é que eu chego com tudo Você fala merda, fada e gri, quando eu falo merda, eu só falo adubo Você fala adubo, tá ligado que eu não sou quem diria Só que a merda vira alguma coisa, cê é mais vindo, te chamo bateria Que não serve pra nada, cê não recicla Tá ligado, eu sigo insano, fica na terra só fazendo peso Tipo bateria, fica só uns três anos Tá falando merda, sabe que eu te quebro é natural mental Você não entende quando eu faço rima, sabe, mano, como você é gostal Eu sou bateria, essa é a ironia, eu sou forró, você é gostal Eu vou tirar você do meu país, menos sendo DJ Portugal Não, não é DJ Portugal, tá ligado que a rima encaminha Só que nós é um bagulho das antiga, fique lá no Ximbinha Ele falou, é bateria, só que a rima pra acontecer A bateria pra pegar tem que fazer uma chupeta Sinceramente, o que cê tá falando? Sabe que eu chego com o freestyle, mano, sabe que eu tô te matando Eu não faço chupeta, só que é sem treta, cê tá me falando que o seu brilho é uma busca Eu não faço chupeta, eu sou diferente, eu curto um capo de busca Para de fazer essa batalha, família Antes da votação eu queria pedir para os MCs ter ciência do que tá falando aqui, tá ligado? Porque tem criança na plateia, eu tô vendo vários menores aqui Tudo bem que é do meu tamanho, mas é menor, tá ligado? Bem menor na idade Essa é a fita Mas é, sem mais delongas Para de fazer quem gostou das imagens de Luan Para de fazer quem gostou das imagens de Jô, sim Lua Jô, sim Aí vocês me complica, né, vida? Aê, família Barulho e mão Para quem gostou das imagens de Luan Barulho e mão Para quem gostou das imagens de Jô, sim Vai ter que encontrar Aê, família Levante a sua mão Nessa tarde maravilhosa Quem gostou das imagens de Luan Vou começar daqui da tarde Eu não posso falar mais porque ele falou que eu me conto mal 70 é o seu número Agora você Uma mão para o alto E deixe a mão erguida para quem gostou das imagens de Jô, sim Aonde? A abaixo No alto, a próxima foto E para o padrãozinho, família Aê, Andradez, troço tudo ou nada? Aê, Andradez, troço tudo ou nada? Aê, Andradez, troço tudo ou nada?